O Inter na velocidade, fez o passe, ajeitou a batida da Lumpadrick! Gol! Do Inter! Felipe Jonathan pra dentro da área, saiu o Anthony, não fica com ela, batida pro gol, Titi! Gol! No chão, tá valendo tudo isso. O mercado, o Vitão na trave, na sonda batida pro gol! Gol! Do Inter!